Olá, boa tarde, estamos ao vivo do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 42ª edição da Expo Inter. O dia foi agradável aqui em Esteio, temperaturas amenas, o sol apareceu entre nuvens e nesse momento faz 24 graus. E o fim de semana, também de tempo bom, atrai um público recorde. Somente no domingo passaram por aqui 93 mil pessoas. A maior parte desses visitantes veio para conferir a final do Freio de Ouro. A repórter Lisele Félix foi conversar com um dos vencedores. Chegar a uma final e vencer o Freio de Ouro é o sonho de todo ginete. Mas até essa conquista chegar precisa de um trabalho duro. É isso, né, Fernando? É preciso também um entendimento com o animal. É isso. São anos que a gente vem trabalhando com isso, né? Lá atrás começou há muito tempo. Na verdade, com um sonho de criança que vinha assistir o Freio de Ouro e ali despertou o sonho. E anos de trabalho para chegar até aqui. Com ele são dois anos que eu trabalho com ele. Então, a gente... o pessoal falava, comentou muito que tinha uma afinidade e tal. Mas a gente tem dois anos de treinamento junto, de convívio. Então, ele me conhecia muito bem e eu conhecia ele bem. Então, eu tinha uma confiança grande, né? Orgulhosa, a dupla campeã mostra o troféu. Santa Alice Nublado II liderou de ponta a ponta a disputa, que avalia as características e o desempenho da raça. Esse cavalo, ele é bem completo. Assim, eu acho ele... a nota que ele tomou de morfologia, ele é um cavalo bem completo. Ele é bem dentro do padrão racial. É um cavalo de boa estrutura, um cavalo forte, de bom selo racial. Ele tem uma boa crina, coisa que é o que vende o crioulo, né? Seria uma grande característica do crioulo, né? A maior competição de cavalos crioulos do país selecionou 49 fêmeas e 48 machos. 28 passaram para a fase final. Uma conquista que deixa o gosto de quero mais. O difícil, eu acho que é daqui pra frente manter, né? Eu acho que então a gente tem que seguir trabalhando mais ainda pra conseguir manter isso e seguir buscando esse resultado. Não é fácil, mas nós vamos tentar. Hoje, por volta do meio-dia, aconteceu aqui na casa do Irga, ao lado da TVE, o lançamento da 30ª abertura oficial da colheita do arroz. Representantes do setor, produtores e autoridades se reuniram para uma coletiva de imprensa, seguida de um almoço. Nós estamos recebendo o vice-presidente da Federa Arroz, Roberto Fagundes. Roberto, então, o lançamento da colheita vai acontecer em fevereiro, aliás, a abertura, né? Não é? Em fevereiro, em Capão do Leão. Como será esse evento? Esse evento vai ter várias vitrines, onde os produtores vão poder olhar e ver todas as produtividades que a gente pode fazer, as diversificações. Vai ter pivô, vai ter umas vitrines, bastante vitrines. E, além do mais, toda a parte tecnológica e toda, para o produtor se adequar e tentar ficar mais ao par das novidades de tudo que tem. Qual a projeção para a safra 2019 e 2020? Bom, a projeção, infelizmente, a gente projeta mais de novo, uma diminuição de área, devido à falta de rentabilidade que o setor está passando. A lavoura arrozeira está por uma das maiores crises, devido à falta de competitividade que nós temos com o Mercosul, o custo Brasil, etc. Pois é, o Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil, mas enfrenta aí algumas dificuldades, não é? Qual, você diria, que é a maior dificuldade? Qual é o maior desafio? Seria o custo de produção? É o custo de produção devido ao custo Brasil. Nós temos o custo mais alto do Mercosul, onde tem outros países com um custo bem menor que o nosso. Então, isso não nos deixa competitivos. A gente tem produção, a gente é um dos países, é a produção mais... A horticultura é a mais produtiva do mundo. Às vezes, estamos junto com os Estados Unidos, mas o nosso custo de produção é o mais alto também. Então, nós não temos rentabilidade. Isso nos causa um prejuízo, onde nós estamos agora, correndo, vamos dizer assim, atrás de prorrogações e para poder se sustentar no negócio. E o número de trabalhadores no setor também tem diminuído? Claro, diminuindo a área, aumenta o desemprego. A lavoura de arroz é uma das que mais emprega na metade sul, principalmente na metade sul. E nós estamos sofrendo com isso, porque é um problema social que essa diminuição de área pode causar dentro dos municípios horticultores. E o que pode ser feito, na sua opinião, para alavancar aí o setor? Como é que é? O que pode ser feito para alavancar o setor? É, nós estamos tentando alternativas com o governo, para, como eu disse antes, para tentar uma prorrogação, nós alongar nossas dívidas, né, tentar nós ter renda. Esse é o negócio. E também, dentro do Mercosul, tentar ser competitivo. Aí o governo tem que fazer a sua parte. Bom, o acordo entre Mercosul e União Europeia não é recém-firmado. Ele vai trazer aí boas perspectivas para a exportação, por exemplo, do arroz? A gente acredita que sim, devido que aí o Mercosul vai ter que trabalhar em bloco. Trabalhando em bloco, o Mercosul vai estar... Todas as simetrias do Mercosul têm que ser iguais. Isso nos ajuda muito a nos tornar competitivo. Ou alguém, ou nós, o governo brasileiro, nós vamos ter que nos adequar ao baixo custo dos outros países. Muito obrigada, então, Roberto Fagundes, vice-presidente da FederaRoz. E nós encerramos por aqui. Vamos mostrar para vocês, ó. Aqui atrás está acontecendo a prova do cavalo árabe. Encerramos, então, com essas imagens. Continue, então, acompanhando a nossa cobertura da 42ª Expo Inter. Nós voltamos amanhã às 15 para as 2 da tarde. Tchau.